Atenção ou criançada, vamos convidando No fim de semana, vamos brincar pra valer E muita animação com seus heróis da TV Fim de semana, é no Habibis É genial, a festa é no Habibis Com pica-pau, perna longa, piu-piu, garrafinha e vendês Fim de semana, é no Habibis É genial, a festa é no Habibis Com pica-pau, perna longa, piu-piu, garrafinha e vendês Sexta, sábado e domingo, a festa é no Habibis No Habibis da BC, a festa é no Habibis E no seu aniversário tem salão de festas Decorado no jeitinho que lhe interessa Sexta, sábado e domingo, no maior alto astral Enquanto seus pais na mesa vão saboreando As delícias do Habibis, isso é trigenial Fim de semana, é no Habibis É genial, a festa é no Habibis Com pica-pau, perna longa, piu-piu, garrafinha e vendês Fim de semana, é no Habibis É genial, a festa é no Habibis Com pica-pau, perna longa, piu-piu, garrafinha e vendês MIG 3287-6365 Habibis 3287-6365 MIG 3287-6365 Habibis 3287-6365 Habibis, vou ser feliz Ei papai, ei mamãe O que é que é, velhinho? Eu acho que eu vi um gatinho Imprendível Habibis, bezerra de venezes Você sempreiza Rabibis, bezerra de venezes Aquela grande festa da criançada Sexta, sábado e domingo Pim, pica-pau, perna longa Piu, piu, venderam-se, palhaço, garrafinha E ainda, pintura facial na sexta genial do Artinha Vardinha Rabibis, você é feliz É no Rabibis que a criançada se diverte Rabibis, deseja de vileces Você é feliz Esse é o Arte e Publicidade Bom, convido a você a brincar pra valer Com os personagens que vêm da TV Tem o Pernalonga e o Piu, pica-pau Até o Bendez, isso é genial Tem o Garrafinha, nosso palhacinho E a criançada, ele vai animar E tem o Paquinho, pintura no rosto É lá no Rabibis que vamos brincar Vamos pro Rabibis Ali na bezerra de Menezes Quem vai uma vez, quer outras vezes Vamos pra lá Vamos pro Rabibis Ali na bezerra de Menezes Quem vai uma vez, quer outras vezes Vamos brincar A Bibi Especerra de Menezes Vamos lá, criançada Ô tio, eu posso fazer a minha festinha de aniversário lá? É claro, é só pedir pra mamãe reservar Três, dois, oito, sete, meia, três, meia, cinco E aí Tchau E aí Obrigado.